Milagres acontecem para aqueles que acreditam e agem com fé. Cada palavra desta poderosa oração de Nossa Senhora Aparecida é uma chave para sua vitória. Fique comigo até o final e sinta como a presença divina pode operar em sua vida de maneira extraordinária. Não importa o tamanho do seu pedido, aqui tudo é possível. Testemunhe o poder divino em ação na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho, pois como diz na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida e amada Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra e de nossos corações, hoje nos prostramos diante de Ti, confiantes em Teu poder e em Teu amor incomparável. Mãe Santíssima, nós Te aclamamos como a Rainha dos milagres impossíveis, Aquela que transforma o impossível em realidade, Aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida, poderosa e infalível. Tu, que és a Mãe de Jesus, também és a nossa Mãe, e por isso, confiamos em Tua bondade, em Tua misericórdia sem fim, sabendo que não há pedido, que Tu não possas ouvir, e não há causa, por mais difícil que seja, que Tu não possas transformar. Nós cremos no Teu poder, Mãe Aparecida, porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos, a cada coração que Te busca com fé. Rainha dos céus, olha para cada um de nós, que eleva a Sua súplica agora. Sabemos que Tu nunca abandonas Teus filhos, que Tu sempre nos acolhe com amor, mesmo nas horas de maior desespero, quando o medo nos invade, quando as portas parecem fechadas, quando a solução parece distante, é em Ti que encontramos o conforto, a esperança, e a certeza de que o milagre já está a caminho. Mãe Aparecida, nós clamamos por Teu auxílio neste momento. Sabemos que basta pedir, e Tu vens ao nosso socorro com a Tua luz, dissipando toda a escuridão, abrindo os caminhos, e realizando o que os nossos corações desejam. Tu sabes das dores que guardamos no íntimo, dos medos que enfrentamos, e dos sonhos que acalentamos, e é por isso que Te pedimos, ó Nossa Senhora Aparecida, manifesta rapidamente o Teu poder em nossas vidas. acreditamos na Tua divina intercessão, diante do trono de Deus, e sabemos que com a Tua presença, tudo é possível. Nossa Senhora Aparecida, Rainha dos milagres impossíveis, nós Te pedimos com humildade e fé, interceda por nós, que o impossível se torne possível, que o milagre tão aguardado se concretize, que os problemas sejam solucionados de forma rápida e perfeita, pela Tua poderosa intercessão. Mãe Aparecida, que todas as barreiras sejam derrubadas, que as correntes sejam quebradas, e que possamos testemunhar a Tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Tu és o consolo dos aflitos, a esperança dos desesperados, o refúgio seguro de todos que Te buscam com fé. Sabemos que não há batalha, que Tu não possas vencer por nós. Pedimos por Tua presença em nossas famílias, em nossos lares, em nossos corações, transformando as nossas vidas com a Tua graça milagrosa. Agradecemos, ó Mãe Aparecida, por cada vez que nos ouvistes, por cada milagre que já realizastes, e por todos aqueles que ainda virão. confiamos plenamente em Teu amor e em Tua poderosa intercessão, certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo Teu socorro. Com o coração cheio de fé, aguardamos o nosso milagre, crendo que Ele já está em curso, pois em Ti, Rainha Aparecida, sempre encontramos resposta rápida e perfeita. Agora, Nossa Senhora Aparecida, sentimos a Tua luz divina invadir os nossos lares e as nossas vidas. Essa luz que vem diretamente do Teu imaculado coração é uma luz de amor, de esperança, de cura e de transformação. Sentimos essa luz penetrar em cada canto, em cada espaço do nosso ser, purificando e limpando tudo o que está em desacordo com as leis de Deus. Ó Mãe Aparecida, a Tua luz dissipa toda a escuridão que nos cerca. Onde há medo, a Tua luz traz coragem. Onde há dúvida, Tua luz traz clareza. Onde há tristeza, a Tua luz traz alegria. Tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança, iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção à paz e à harmonia que só o Teu amor pode conceder. Nós confiamos em Teu poder de restaurar o que está quebrado, de limpar o que está manchado, de transformar o que está perdido, para que sejamos renovados pela Tua presença Santíssima. Nossa Senhora Aparecida, neste exato momento, a Tua luz poderosa purifica os nossos corações, lavando todas as mágoas, todos os rancores, todas as angústias. Pedimos, ó Mãe Aparecida, que a Tua luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus. liberta-nos de todo o mal, de todos os pensamentos negativos, de toda a desesperança que, porventura, esteja enraizada em nossos corações. nós sentimos, Nossa Senhora Aparecida, a Tua mão protetora, afastando de nós toda e qualquer influência maligna, quebrando todas as correntes que nos aprisionam, todos os laços de sofrimento, toda a opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus. A Tua luz, Mãe Aparecida, tem o poder de nos libertar. Sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo, à dúvida, à dor, estão sendo quebradas e dissolvidas. Em Teu nome poderoso, nada nos aprisiona mais. A cada palavra desta abençoada oração, somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres. E nosso espírito se renova com a força da fé que Tu reacendes em nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, a Tua luz não só limpa e purifica, mas também renova a nossa fé. Neste momento, sentimos uma força nova, um renascimento espiritual, uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos. Tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível, de ter a certeza de que Deus, através da Tua divina intercessão, já está agindo em nossas vidas. A fé que estava enfraquecida, Mãe Aparecida, Tu a tornas forte novamente, como uma chama que nunca se apaga, mas que brilha cada vez mais intensamente. Nossa Senhora Aparecida, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu não falhas. não importa o quão difícil seja o caminho, o quão impossível pareça a situação, nós sabemos que a Tua luz nos guiará até a solução perfeita, a nossa fé renovada com a Tua presença. E é por isso que nos entregamos inteiramente a Ti, confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos. Neste momento, Mãe Aparecida, pedimos que essa luz divina permaneça em nossos lares, que ela seja uma chama constante, uma proteção diária, afastando todo o mal, toda a doença, todo o desespero e atraindo sempre a paz, a bênção e o Teu amor. Que essa luz guie cada decisão, cada passo, cada pensamento, para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência. Nossa Senhora Aparecida, não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão. Sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que Teu poder continuará a agir em nossas vidas, abrindo portas, curando feridas, restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos. A nossa fé, Mãe Aparecida, está renovada. E por isso, com o coração em paz, agradecemos, confiantes de que Tu estás conosco, agora e para todos sempre. Nossa Senhora Aparecida, neste momento sagrado, nós sentimos que a Tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres. Cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças, de bênçãos que tocam os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias e tudo ao nosso redor. Nós percebemos, Mãe Aparecida, a Tua presença poderosa, sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós, renovando cada aspecto de nossas vidas. Esta chuva de milagres, que vem diretamente do Teu imaculado coração, é um sinal do Teu cuidado constante e do Teu amor incondicional. Nós, que aqui ouvimos esta oração, com toda a nossa fé, confiamos que o impossível já começou a acontecer. Tu, Rainha dos milagres impossíveis, estás abrindo as portas que antes estavam fechadas, estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar e estás transformando todas as áreas de nossas vidas com o Teu poder sobrenatural. Nós sentimos essa chuva de bênçãos nos curando, limpando as feridas que carregamos, restaurando as partes de nós que estavam quebradas, trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero. Sabemos, Mãe Aparecida, que nada pode resistir à Tua intercessão e que cada milagre já está em curso, se manifestando conforme a vontade divina. É impossível estar sob a Tua proteção e não receber as graças do céu. Agora, com os corações cheios de fé, aguardamos pelos milagres que logo começarão a se manifestar em nossas vidas. cada um de nós que ouve esta oração neste momento, sente a certeza de que as respostas estão a caminho. Os nossos milagres estão se aproximando e não há força no mundo que possa impedir a Tua mão poderosa de operar em nossas necessidades. nós vemos os sinais, Nossa Senhora Aparecida, de que as mudanças já estão acontecendo. A cura que tanto buscamos está fluindo para os enfermos, restaurando a saúde, trazendo de volta a alegria e a vitalidade. As portas da prosperidade estão se abrindo e todas as necessidades materiais são atendidas, pois Tu, Mãe Aparecida, não deixas os Teus filhos desamparados. As dívidas estão sendo solucionadas, as oportunidades estão surgindo e a abundância está fluindo sobre nós através do Teu amor materno. O que estava dividido está sendo unido pelo Teu toque divino. Os laços que foram quebrados estão sendo restaurados e o amor está reinando novamente nos lares. Tu és a Mãe que une, que pacifica, que traz harmonia e por isso confiamos que as desavenças e os conflitos já estão sendo dissolvidos pela Tua presença amorosa. Mãe Aparecida, nós sabemos que o impossível está se tornando possível agora mesmo. Tu já estás operando milagres nas áreas mais difíceis de nossas vidas. As oportunidades inesperadas estão surgindo e os sonhos que pareciam perdidos já estão sendo renovados. Nada é impossível quando confiamos em Ti e por isso Nossa Senhora Aparecida agradecemos de todo o coração porque já sentimos a realização destes milagres em nossas vidas. A Tua chuva de bênçãos continua a cair lavando todas as tristezas dissolvendo todas as preocupações trazendo paz e alegria a cada um de nós. Sentimos uma profunda transformação acontecendo em nosso interior. A nossa fé está mais forte, o nosso espírito mais leve e os nossos corações mais abertos para receber o que Deus tem preparado para nós. Sabemos que a partir de agora as bênçãos que Tu derramas sobre nós nos acompanharão a cada dia. Nossa Senhora Aparecida nós sabemos que a Tua intercessão nunca falha e por isso com os corações cheios de gratidão já Te agradecemos por cada milagre que está a caminho. Sabemos que Tu és a nossa Mãe fiel aquela que sempre nos responde com amor aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até o coração de Jesus. Que esta chuva de bênçãos e milagres continue a nos acompanhar e que a cada dia possamos ver as graças se multiplicarem em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida Rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em Ti e Te agradecemos por nunca nos abandonar. em nome de Jesus Amém Querida e amada Nossa Senhora Aparecida Rainha do céu e da terra e de nossos corações hoje nos prostramos diante de Ti confiantes em Teu poder e em Teu amor incomparável Mãe Santíssima nós Te aclamamos como a Rainha dos milagres impossíveis aquela que transforma o impossível em realidade aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida poderosa e infalível Tu que és a Mãe de Jesus também és a Nossa Mãe e por isso confiamos em Tua bondade em Tua misericórdia sem fim sabendo que não há pedido que Tu não possas ouvir e não há causa por mais difícil que seja que Tu não possas transformar Nós cremos no Teu poder Mãe Aparecida porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos a cada coração que Te busca com fé Rainha dos Céus olha para cada um de nós que eleva Sua súplica agora sabemos que Tu nunca abandonas Teus filhos que Tu sempre nos acolhe com amor mesmo nas horas de maior desespero quando o medo nos invade quando as portas parecem fechadas quando a solução parece distante é em Ti que encontramos o conforto a esperança e a certeza de que o milagre já está a caminho Mãe Aparecida nós clamamos por Teu auxílio neste momento sabemos que basta pedir e Tu vens ao nosso socorro com a Tua luz dissipando toda a escuridão abrindo os caminhos e realizando o que os nossos corações desejam Tu sabes Tu sabes das dores que guardamos no íntimo dos medos que enfrentamos e dos sonhos que acalentamos e é por isso que Te pedimos ó Nossa Senhora Aparecida manifesta rapidamente o Teu poder em nossas vidas acreditamos 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 na Tua divina intercessão diante do trono de Deus e sabemos que com a Tua presença tudo é possível Nossa Senhora Aparecida que todas as barreiras sejam derrubadas que as correntes sejam quebradas e que possamos testemunhar a Tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas Nossa Senhora Aparecida Tu és o consolo dos aflitos a esperança dos desesperados o refúgio seguro de todos que Te buscam com fé sabemos que não há batalha que Tu não possas vencer por nós pedimos por Tua presença em nossas famílias em nossos lares em nossos corações transformando as nossas vidas com a Tua graça milagrosa agradecemos ó Mãe Aparecida por cada vez que nos ouvistes por cada milagre que já realizastes e por todos aqueles que ainda virão confiamos plenamente em Teu amor e em Tua poderosa intercessão certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo Teu socorro com o coração cheio de fé aguardamos o nosso milagre crendo que Ele já está em curso pois em Ti Rainha Aparecida sempre encontramos resposta rápida e perfeita agora Nossa Senhora Aparecida sentimos a Tua Luz Divina invadir os nossos lares e as nossas vidas essa luz que vem diretamente do Teu Imaculado Coração é uma luz de amor de esperança de cura e de transformação sentimos essa luz penetrar em cada canto em cada espaço do nosso ser purificando e limpando tudo o que está em desacordo com as leis de Deus Ó Mãe Aparecida a Tua Luz dissipa toda escuridão que nos cerca onde há medo a Tua Luz traz coragem onde há dúvida Tua Luz traz clareza onde há tristeza a Tua Luz traz alegria Tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção a paz e a harmonia que só o Teu amor pode conceder Nós confiamos em Teu poder de restaurar o que está quebrado de limpar o que está manchado de transformar o que está perdido para que sejamos renovados pela Tua Presença Santíssima Nossa Senhora Aparecida neste exato momento a Tua Luz poderosa purifica os nossos corações lavando todas as mágoas todos os rancores todas as angústias pedimos ó Mãe Aparecida que a Tua Luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus liberta-nos de todo o mal de todos os pensamentos negativos de toda a desesperança que porventura esteja enraizada em nossos corações nós sentimos Nossa Senhora Aparecida a Tua Mão protetora afastando de nós toda e qualquer influência maligna quebrando todas as correntes que nos aprisionam todos os laços de sofrimento toda a opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus a Tua Luz Mãe Aparecida tem o poder de nos libertar sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo a dúvida a dor estão sendo quebradas e dissolvidas em Teu nome poderoso nada nos aprisiona mais a cada palavra desta abençoada oração somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres e nosso espírito se renova com a força da fé que Tu reacendes em nossos corações Nossa Senhora Aparecida a Tua Luz não só limpa e purifica mas também renova a nossa fé neste momento sentimos uma força nova um renascimento espiritual uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos Tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível de ter a certeza de que Deus através da Tua divina intercessão já está agindo em nossas vidas a fé que estava enfraquecida Mãe Aparecida nós Te agradecemos porque sabemos que Tu não falhas não importa o quão difícil seja o caminho o quão impossível pareça a situação nós sabemos que a Tua Luz nos guiará até a solução perfeita a nossa fé renovada com a Tua presença e é por isso que nos entregamos inteiramente a Ti confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos neste momento Mãe Aparecida pedimos que essa Luz Divina permaneça em nossos lares que ela seja uma chama constante uma proteção diária afastando todo o mal toda a doença todo o desespero e atraindo sempre a paz a bênção e o Teu amor que essa Luz guie cada decisão cada passo cada pensamento para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência Nossa Senhora Aparecida não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que Teu poder continuará a agir em nossas vidas abrindo portas curando feridas restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos a nossa fé Mãe Aparecida está renovada e por isso com o coração em paz agradecemos confiantes de que Tu estás conosco agora e para todos sempre Nossa Senhora Aparecida Neste momento sagrado nós sentimos que a Tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças de bênçãos que tocam os nossos corações as nossas vidas as nossas famílias e tudo ao nosso redor nós percebemos Mãe Aparecida a Tua Presença Poderosa sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós renovando cada aspecto de nossas vidas esta chuva de milagres que vem diretamente do Teu Imaculado Coração é um sinal do Teu cuidado constante e do Teu amor incondicional nós que aqui ouvimos esta oração com toda a nossa fé confiamos que o impossível já começou a acontecer Tu Rainha dos Milagres Impossíveis estás abrindo as portas que antes estavam fechadas estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar e estás transformando todas as áreas de nossas vidas com o Teu poder sobrenatural nós sentimos essa chuva de bênçãos nos curando limpando as feridas que carregamos restaurando as partes de nós que estavam quebradas trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero sabemos Mãe Aparecida que nada pode resistir a Tua intercessão e que cada milagre já está em curso se manifestando conforme a vontade divina é impossível estar sob a Tua proteção e não receber as graças do céu agora com os corações cheios de fé aguardamos pelos milagres que logo começarão a se manifestar em nossas vidas cada um de nós que ouve esta oração neste momento sente a certeza de que as respostas estão a caminho os nossos milagres estão se aproximando e não há força no mundo que possa impedir a Tua mão poderosa de operar em nossas necessidades nós vemos os sinais Nossa Senhora Aparecida de que as mudanças já estão acontecendo a cura que tanto buscamos está fluindo para os enfermos restaurando a saúde trazendo de volta a alegria e a vitalidade as portas da prosperidade estão se abrindo e todas as necessidades materiais são atendidas pois Tu Mãe Aparecida não deixas os Teus filhos desamparados as dívidas estão sendo solucionadas as oportunidades estão surgindo e a abundância está fluindo sobre nós através do Teu amor materno o que estava dividido está sendo unido pelo Teu toque divino os laços que foram quebrados estão sendo restaurados e o amor está reinando novamente nos lares Tu és a Mãe que une que pacifica que traz harmonia e por isso confiamos que as desavenças e os conflitos já estão sendo dissolvidos pela Tua presença amorosa Mãe Aparecida nós sabemos que o impossível está se tornando possível agora mesmo Tu já estás operando milagres nas áreas mais difíceis de nossas vidas as oportunidades inesperadas estão surgindo e os sonhos que pareciam perdidos já estão sendo renovados nada é impossível quando confiamos em Ti e por isso Nossa Senhora Aparecida agradecemos de todo o coração porque já sentimos a realização destes milagres em nossas vidas a Tua chuva de bênçãos continua a cair lavando todas as tristezas dissolvendo todas as preocupações trazendo paz e alegria a cada um de nós sentimos uma profunda transformação acontecendo em nosso interior a nossa fé está mais forte o nosso espírito mais leve e os nossos corações mais abertos para receber o que Deus tem preparado para nós sabemos que a partir de agora as bênçãos que Tu derramas sobre nós nos acompanharão a cada dia Nossa Senhora Aparecida nós sabemos que a Tua intercessão nunca falha e por isso com os corações cheios de gratidão já Te agradecemos por cada milagre que está a caminho sabemos que Tu és a nossa Mãe fiel aquela que sempre nos responde com amor aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até o coração de Jesus que esta chuva de bênçãos e milagres continue a nos acompanhar e que a cada dia possamos ver as graças se multiplicarem em nossas vidas Nossa Senhora Aparecida Rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em Ti e Te agradecemos por nunca nos abandonar em nome de Jesus Amém Querida e amada Nossa Senhora Aparecida Rainha do céu e da terra e de nossos corações hoje nos prostramos diante de Ti confiantes em Teu poder e em Teu amor incomparável Mãe Santíssima nós Te aclamamos como a Rainha dos Milagres Impossíveis aquela que transforma o impossível em realidade aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida poderosa e infalível Tu que és a Mãe de Jesus também és a Nossa Mãe e por isso confiamos em Tua bondade em Tua misericórdia sem fim sabendo sabendo que não há pedido que Tu não possas ouvir e não há causa por mais difícil que seja que Tu não possas transformar nós cremos no Teu poder Mãe Aparecida porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos a cada coração que Te busca com fé Rainha dos Céus olha para cada um de nós que eleva sua súplica agora sabemos que Tu nunca abandonas Teus filhos que Tu sempre nos acolhe com amor mesmo nas horas de maior desespero quando o medo nos invade quando as portas parecem fechadas quando a solução parece distante é em Ti que encontramos o conforto a esperança e a certeza de que o milagre já está a caminho Mãe Aparecida nós clamamos por Teu auxílio neste momento sabemos que basta pedir e Tu vens ao nosso socorro com a Tua luz dissipando toda a escuridão abrindo os caminhos e realizando o que os nossos corações desejam Tu sabes das dores que guardamos no íntimo dos medos que enfrentamos e dos sonhos que acalentamos e é por isso que Te pedimos ó Nossa Senhora Aparecida manifesta rapidamente o Teu poder em nossas vidas acreditamos na Tua divina intercessão diante do trono de Deus e sabemos que com a Tua presença tudo é possível tudo é possível Nossa Senhora Aparecida Rainha dos milagres impossíveis nós Te pedimos com humildade e fé interceda por nós que o impossível se torne possível que o milagre tão aguardado se concretize que os problemas sejam solucionados de forma rápida e perfeita pela Tua poderosa intercessão Mãe Aparecida que todas as barreiras sejam derrubadas que as correntes sejam quebradas e que possamos testemunhar a Tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas Nossa Senhora Aparecida Tu és o consolo dos aflitos a esperança dos desesperados o refúgio seguro de todos que Te buscam com fé Sabemos que não há batalha que Tu não possas vencer por nós Pedimos por Tua presença em nossas famílias em nossos lares em nossos corações transformando as nossas vidas com a Tua graça milagrosa Agradecemos ó Mãe Aparecida por cada vez que nos ouvistes por cada milagre que já realizastes e por todos aqueles que ainda virão Confiamos plenamente em Teu amor e em Tua poderosa intercessão certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo Teu socorro Com o coração cheio de fé aguardamos o nosso milagre crendo que Ele já está em curso pois em Ti Rainha Aparecida sempre encontramos resposta rápida e perfeita Agora Nossa Senhora Aparecida sentimos a Tua luz divina invadir os nossos lares e as nossas vidas essa luz que vem diretamente do Teu Imaculado Coração é uma luz de amor de esperança de cura e de transformação sentimos essa luz penetrar em cada canto em cada espaço do nosso ser purificando e limpando tudo o que está em desacordo com as leis de Deus Ó Mãe Aparecida a Tua luz dissipa toda escuridão que nos cerca onde há medo a Tua luz traz coragem onde há dúvida Tua luz traz clareza onde há tristeza a Tua luz traz alegria Tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção a paz e a harmonia que só o Teu amor pode conceder Nós confiamos em Teu poder de restaurar o que está quebrado de limpar o que está manchado de transformar o que está perdido para que sejamos renovados pela Tua presença Santíssima Nossa Senhora Aparecida neste exato momento a Tua luz poderosa purifica os nossos corações lavando todas as mágoas todos os rancores todas as angústias pedimos ó Mãe Aparecida que a Tua luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus liberta-nos de todo o mal de todos os pensamentos negativos de toda desesperança que porventura esteja enraizada em nossos corações nós sentimos Nossa Senhora Aparecida a Tua mão protetora afastando de nós toda e qualquer influência maligna quebrando todas as correntes que nos aprisionam todos os laços de sofrimento toda a opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus a Tua luz Mãe Aparecida tem o poder de nos libertar sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo a dúvida a dor estão sendo quebradas e dissolvidas em Teu nome poderoso nada nos aprisiona mais a cada palavra desta abençoada oração somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres e nosso espírito se renova com a força da fé que Tu reacendes em nossos corações Nossa Senhora Aparecida a Tua luz não só limpa e purifica mas também renova nossa fé neste momento sentimos uma força nova um renascimento espiritual uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos Tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível de ter a certeza de que Deus através da Tua divina intercessão já está agindo em nossas vidas a fé que estava enfraquecida mãe aparecida Tu a tornas forte novamente como uma chama que nunca se apaga mas que brilha cada vez mais intensamente nossa Senhora Aparecida nós te agradecemos porque sabemos que Tu não falhas não importa o quão difícil seja o caminho o quão impossível pareça a situação nós sabemos que a Tua luz nos guiará até a solução perfeita a nossa fé renovada com a Tua presença e é por isso que nos entregamos inteiramente a Ti confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos neste momento Mãe Aparecida pedimos que essa luz divina permaneça em nossos lares que ela seja uma chama constante uma proteção diária afastando todo mal toda doença todo desespero e atraindo sempre a paz a benção e o Teu amor que essa luz guie cada decisão cada passo cada pensamento para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência Nossa Senhora Aparecida não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que Teu poder continuará agir em nossas vidas abrindo portas curando feridas restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos a nossa fé Mãe Aparecida está renovada e por isso com o coração em paz agradecemos confiantes de que Tu estás conosco agora e para todos sempre Nossa Senhora Aparecida neste momento sagrado nós sentimos que Tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças de bênçãos que tocam os nossos corações as nossas vidas as nossas famílias e tudo ao nosso redor nós percebemos Mãe Aparecida a Tua presença poderosa sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós renovando cada aspecto de nossas vidas esta chuva de milagres que vem diretamente do Teu imaculado coração é um sinal do Teu cuidado constante e do Teu amor incondicional nós que aqui ouvimos esta oração com toda a nossa fé confiamos que o impossível já começou a acontecer tu rainha dos milagres impossíveis estás abrindo as portas que antes estavam fechadas estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar e estás transformando todas as áreas de nossas vidas com o Teu poder sobrenatural nós sentimos essa chuva de bênçãos nos curando limpando as feridas que carregamos restaurando as partes de nós que estavam quebradas trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero sabemos mãe aparecida que nada pode resistir a tua intercessão e que cada milagre já está em curso se manifestando conforme a vontade divina é impossível estar sob a tua proteção e não receber as graças do céu agora com os corações cheios de fé aguardamos pelos milagres que logo começarão a se manifestar em nossas vidas cada um de nós que ouve esta oração neste momento sente a certeza de que as respostas estão a caminho os nossos milagres estão se aproximando e não há força no mundo que possa impedir a tua mão poderosa de operar em nossas necessidades nós vemos os sinais nossa senhora aparecida de que as mudanças já estão acontecendo a cura que tanto buscamos está fluindo para os enfermos restaurando a saúde trazendo de volta a alegria e a vitalidade as portas da prosperidade estão se abrindo e todas as necessidades materiais são atendidas pois tu mãe aparecida não deixas os teus filhos desamparados as dívidas estão sendo solucionadas as oportunidades estão surgindo e a abundância está fluindo sobre nós através do teu amor materno o que estava dividido está sendo unido pelo teu toque divino os laços que foram quebrados estão sendo restaurados e o amor está reinando novamente nos lares tu és a mãe que une que pacifica que traz harmonia e por isso confiamos que as desavenças e os conflitos já estão sendo dissolvidos pela tua presença amorosa mãe aparecida nós sabemos que o impossível está se tornando possível agora mesmo tu já estás operando milagres nas áreas mais difíceis de nossas vidas as oportunidades inesperadas estão surgindo e os sonhos que pareciam perdidos já estão sendo renovados nada é impossível quando confiamos em ti e por isso nossa senhora aparecida agradecemos de todo o coração porque já sentimos a realização destes milagres em nossas vidas a tua chuva de bênçãos continua a cair lavando todas as tristezas dissolvendo todas as preocupações trazendo paz e alegria a cada um de nós sentimos uma profunda transformação acontecendo em nosso interior a nossa fé está mais forte o nosso espírito mais leve e os nossos corações mais abertos para receber o que Deus tem preparado para nós sabemos que a partir acompanharão a cada dia nossa senhora aparecida nós sabemos que a tua intercessão nunca falha e por isso com os corações cheios de gratidão já te agradecemos por cada milagre que está a caminho sabemos que tu és a nossa mãe fiel aquela que sempre nos responde com amor aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até o coração de Jesus que esta chuva de bênçãos e milagres continue a nos acompanhar e que a cada dia possamos ver as graças se multiplicarem em nossas vidas nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em ti e te agradecemos por nunca nos abandonar em nome de Jesus amém querida e amada nossa senhora aparecida rainha do céu e da terra e de nossos corações hoje nos prostramos diante de ti confiantes em teu poder e em teu amor incomparável mãe santíssima nós te aclamamos como a rainha dos milagres impossíveis aquela que transforma o impossível em realidade aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida poderosa e infalível tu que és a mãe de Jesus também és a nossa mãe e por isso confiamos em tua bondade em tua misericórdia sem fim sabendo que não há pedido que tu não possas ouvir e não há causa por mais difícil que seja que tu não possas transformar nós cremos no teu poder mãe aparecida porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos a cada coração que te busca com fé rainha dos céus olha para cada um de nós que eleva sua súplica agora sabemos que tu nunca abandonas teus filhos que tu sempre nos acolhe com amor mesmo nas horas de maior desespero quando o medo nos invade quando as portas parecem fechadas quando a solução parece distante é em ti que encontramos o conforto a esperança e a certeza de que o milagre já está a caminho mãe aparecida nós clamamos por teu auxílio neste momento sabemos que basta pedir e tu vens ao nosso socorro com a tua luz dissipando toda a escuridão abrindo os caminhos e realizando o que os nossos corações desejam tu sabes das dores que guardamos no íntimo dos medos que enfrentamos e dos sonhos que acalentamos e é por isso que te pedimos ó nossa senhora aparecida manifesta rapidamente o teu poder em nossas vidas acreditamos na tua divina intercessão diante do trono de Deus e sabemos que com a tua presença tudo é possível nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós te pedimos com humildade e fé interceda por nós que o impossível se torne possível que o milagre tão aguardado se concretize que os problemas sejam solucionados de forma rápida e perfeita pela tua poderosa intercessão mãe aparecida que todas as barreiras sejam derrubadas que as correntes sejam quebradas e que possamos testemunhar a tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas nossa senhora aparecida tu és o consolo dos aflitos a esperança dos desesperados o refúgio seguro de todos que te buscam com fé sabemos que não há batalha que tu não possas vencer por nós pedimos por tua presença em nossas famílias em nossos lares em nossos corações transformando as nossas vidas com a tua graça milagrosa agradecemos ó mãe aparecida por cada vez que nos ouviste por cada milagre que já realizaste e por todos aqueles que ainda virão confiamos plenamente em teu amor e em tua poderosa intercessão certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo teu socorro com o coração cheio de fé aguardamos o nosso milagre crendo que ele já está em curso pois em ti rainha aparecida sempre encontramos resposta rápida e perfeita agora nossa senhora aparecida sentimos a tua luz divina invadir os nossos lares e as nossas vidas essa luz que vem diretamente do teu imaculado coração é uma luz de amor de esperança de cura e de transformação sentimos essa luz penetrar em cada canto em cada espaço do nosso ser purificando e limpando tudo que está em desacordo com as leis de Deus ó mãe aparecida a tua luz dissipa toda escuridão que nos cerca onde há medo a tua luz traz coragem onde há dúvida tua luz traz clareza onde há tristeza a tua luz traz alegria tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção a paz e a harmonia que só o teu amor pode conceder nós confiamos em teu poder de restaurar o que está quebrado de limpar o que está manchado de transformar o que está perdido para que sejamos renovados pela tua presença santíssima nossa senhora aparecida neste exato momento a tua luz poderosa purifica os nossos corações lavando todas as mágoas todos os rancores todas as angústias pedimos ó mãe aparecida que a tua luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus liberta-nos de todo mal de todos os pensamentos negativos de toda desesperança que por ventura esteja enraizada em nossos corações nós sentimos nossa senhora aparecida a tua mão protetora afastando de nós toda e qualquer influência maligna quebrando todas as correntes que nos aprisionam todos os laços de sofrimento toda a opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus a tua luz mãe aparecida tem o poder de nos libertar sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo a dúvida a dor estão sendo quebradas e dissolvidas em teu nome poderoso nada nos aprisiona mais a cada palavra desta abençoada oração somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres e nosso espírito se renova com a força da fé que tu reacendes em nossos corações nossa senhora aparecida a tua luz não só limpa e purifica mas também renova nossa fé neste momento sentimos uma força nova um renascimento espiritual uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível de ter a certeza de que Deus através da tua divina intercessão já está agindo em nossas vidas a fé que estava enfraquecida mãe aparecida tu a tornas forte novamente como uma chama que nunca se apaga mas que brilha cada vez mais intensamente nossa senhora aparecida nós te agradecemos porque sabemos que tu não falhas não importa o quão difícil seja o caminho o quão impossível pareça a situação nós sabemos que a tua luz nos guiará até a solução perfeita a nossa fé renovada com a tua presença e é por isso que nos entregamos inteiramente a ti confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos neste momento mãe aparecida pedimos que essa luz divina permaneça em nossos lares que ela seja uma chama constante uma proteção diária afastando todo o mal toda a doença todo o desespero e atraindo sempre a paz a benção e o teu amor que essa luz guie cada decisão cada passo cada pensamento para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência nossa senhora aparecida não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que teu poder continuará agir em nossas vidas abrindo portas curando feridas restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos a nossa fé mãe aparecida está renovada e por isso com o coração em paz agradecemos confiantes de que tu estás conosco agora e para todos sempre nossa senhora aparecida neste momento sagrado nós sentimos que tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças de bênçãos que tocam os nossos corações as nossas vidas as nossas famílias e tudo ao nosso redor nós percebemos mãe aparecida a tua presença poderosa sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós renovando cada aspecto de nossas vidas esta chuva de milagres que vem diretamente do teu imaculado coração é um sinal do teu cuidado constante e do teu amor incondicional nós que aqui ouvimos esta oração com toda nossa fé confiamos que o impossível já começou a acontecer tu rainha dos milagres impossíveis estás abrindo as portas que antes estavam fechadas estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar e estás transformando todas as áreas de nossas vidas com o teu poder sobrenatural nós sentimos essa chuva de bênçãos nos curando limpando as feridas que carregamos restaurando as partes de nós que estavam quebradas trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero sabemos mãe aparecida que nada pode resistir a tua intercessão e que cada milagre já está em curso se manifestando conforme a vontade divina é impossível estar sob a tua proteção e não receber as graças do céu agora com os corações cheios de fé aguardamos pelos milagres que logo começarão a se manifestar em nossas vidas cada um de nós que ouve esta oração neste momento sente a certeza de que as respostas estão a caminho os nossos milagres estão se aproximando e não há força no mundo que possa impedir a tua mão poderosa de operar em nossas necessidades nós vemos os sinais nossa senhora aparecida de que as mudanças já estão acontecendo a cura que tanto buscamos está fluindo para os enfermos restaurando a saúde trazendo de volta a alegria e a vitalidade as portas da prosperidade estão se abrindo e todas as necessidades materiais são atendidas pois tu mãe aparecida não deixas os teus filhos desamparados as dívidas estão sendo solucionadas as oportunidades estão surgindo e a abundância está fluindo sobre nós através do teu amor materno o que estava dividido está sendo unido pelo teu toque divino os laços que foram quebrados estão sendo restaurados e o amor está reinando novamente nos lares tu és a mãe que une que pacifica que traz harmonia e por isso confiamos que as desavenças e os conflitos já estão sendo dissolvidos pela tua presença amorosa mãe aparecida nós sabemos que o impossível está se tornando possível agora mesmo tu já estás operando milagres nas áreas mais difíceis de nossas vidas as oportunidades inesperadas estão surgindo e os sonhos que pareciam perdidos já estão sendo renovados nada é impossível quando confiamos em ti e por isso nossa senhora aparecida agradecemos de todo o coração porque já sentimos a realização destes milagres em nossas vidas a tua chuva de bênçãos continua a cair lavando todas as tristezas dissolvendo todas as preocupações trazendo paz e alegria a cada um de nós sentimos uma profunda transformação acontecendo em nosso interior a nossa fé está mais forte o nosso espírito mais leve e os nossos corações mais abertos para receber o que Deus tem preparado para nós sabemos que a partir de agora as bênçãos que tu derrama sobre nós nos acompanharão a cada dia nossa senhora aparecida nós sabemos que a tua intercessão nunca falha e por isso com os corações cheios de gratidão já te agradecemos por cada milagre que está a caminho sabemos que tu és a nossa mãe fiel aquela que sempre nos responde com amor aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até o coração de Jesus que esta chuva de bênçãos e milagres continue a nos acompanhar e que a cada dia possamos ver as graças se multiplicarem em nossas vidas nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em ti e te agradecemos por nunca nos abandonar em nome de Jesus amém querida e amada nossa senhora aparecida rainha do céu e da terra e de nossos corações hoje nos prostramos diante de ti confiantes em teu poder e em teu amor incomparável mãe santíssima nós te aclamamos como a rainha dos milagres impossíveis aquela que transforma o impossível em realidade aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida poderosa e infalível tu que és a mãe de Jesus também és a nossa mãe e por isso confiamos em tua bondade em tua misericórdia sem fim sabendo que não há pedido que tu não possas ouvir e não há causa por mais difícil que seja que tu não possas transformar nós cremos no teu poder mãe aparecida porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos a cada coração que te busca com fé rainha dos céus olha para cada um de nós que eleva sua súplica agora sabemos que tu nunca abandonas teus filhos que tu sempre nos acolhe com amor mesmo nas horas de maior desespero quando o medo nos invade quando as portas parecem fechadas quando a solução parece distante é em ti que encontramos o conforto a esperança e a certeza de que o milagre já está a caminho mãe aparecida nós clamamos por teu auxílio neste momento sabemos que basta pedir e tu vens ao nosso socorro com a tua luz dissipando toda a escuridão abrindo os caminhos e realizando o que os nossos corações desejam tu sabes das dores que guardamos no íntimo dos medos que enfrentamos e dos sonhos que acalentamos e é por isso que te pedimos ó nossa senhora aparecida manifesta rapidamente o teu poder em nossas vidas acreditamos na tua divina intercessão diante do trono de Deus e sabemos que com a tua presença tudo é possível nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós te pedimos com humildade e fé interceda por nós que o impossível se torne possível que o milagre tão aguardado se concretize que os problemas sejam solucionados de forma rápida e perfeita pela tua poderosa intercessão mãe aparecida que todas as barreiras sejam derrubadas que as correntes sejam quebradas e que possamos testemunhar a tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas nossa senhora aparecida tu és o consolo dos aflitos a esperança dos desesperados o refúgio seguro de todos que te buscam com fé sabemos que não há batalha que tu não possas vencer por nós pedimos por tua presença em nossas famílias em nossos lares em nossos corações transformando as nossas vidas com a tua graça milagrosa agradecemos ó mãe aparecida por cada vez que nos ouviste por cada milagre que já realizaste e por todos aqueles que ainda virão confiamos plenamente em teu amor e em tua poderosa intercessão certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo teu socorro com o coração cheio de fé aguardamos o nosso milagre crendo que ele já está em curso pois em ti rainha aparecida sempre encontramos resposta rápida e perfeita agora nossa senhora aparecida sentimos a tua luz divina invadir os nossos lares e as nossas vidas essa luz que vem diretamente do teu imaculado coração é uma luz de amor de esperança de cura e de transformação sentimos essa luz penetrar em cada canto em cada espaço do nosso ser purificando e limpando tudo que está em desacordo com as leis de Deus ó mãe aparecida a tua luz dissipa toda escuridão que nos cerca onde há medo a tua luz traz coragem onde há dúvida tua luz traz clareza onde há tristeza a tua luz traz alegria tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção a paz e a harmonia que só o teu amor pode conceder nós confiamos em teu poder de restaurar o que está quebrado de limpar o que está manchado de transformar o que está perdido para que sejamos renovados pela tua presença santíssima nossa senhora aparecida neste exato momento a tua luz poderosa purifica os nossos corações lavando todas as mágoas todos os rancores todas as angústias pedimos ó mãe aparecida que a tua luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus liberta-nos de todo mal de todos os pensamentos negativos de toda desesperança que porventura esteja enraizada em nossos corações nós sentimos nossa senhora aparecida a tua mão protetora afastando de nós toda e qualquer influência maligna quebrando todas as correntes que nos aprisionam todos os laços de sofrimento toda opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus a tua luz mãe aparecida tem o poder de nos libertar sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo a dúvida a dor estão sendo quebradas e dissolvidas em teu nome poderoso nada nos aprisiona mais a cada palavra desta abençoada oração somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres e nosso espírito se renova com a força da fé que tu reacendes em nossos corações nossa senhora aparecida a tua luz não só limpa e purifica mas também renova nossa fé neste momento sentimos uma força nova um renascimento espiritual uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível de ter a certeza de que Deus através da tua divina intercessão já está agindo em nossas vidas a fé que estava enfraquecida mãe aparecida tu a tornas forte novamente como uma chama que nunca se apaga mas que brilha cada vez mais intensamente nossa senhora aparecida nós te agradecemos porque sabemos que tu não falhas não importa o quão difícil seja o caminho o quão impossível pareça a situação nós sabemos que a tua luz nos guiará até a solução perfeita a nossa fé renovada com a tua presença e é por isso que nos entregamos inteiramente a ti confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos neste momento mãe aparecida pedimos que essa luz divina permaneça em nossos lares que ela seja uma chama constante uma proteção diária afastando todo o mal toda a doença todo o desespero e atraindo sempre a paz a benção e o teu amor que essa luz guie cada decisão cada passo cada pensamento para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência nossa senhora aparecida não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que teu poder continuará agir em nossas vidas abrindo portas curando feridas restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos a nossa fé mãe aparecida está renovada e por isso com o coração em paz agradecemos confiantes de que tu estás conosco agora e para todos sempre nossa senhora aparecida neste momento sagrado nós sentimos que tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças de bênçãos que tocam os nossos corações as nossas vidas as nossas famílias e tudo ao nosso redor nós percebemos mãe aparecida a tua presença poderosa sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós renovando cada aspecto de nossas vidas esta chuva de milagres que vem diretamente do teu imaculado coração é um sinal do teu cuidado constante e do teu amor incondicional nós que aqui ouvimos esta oração com toda nossa fé confiamos que o impossível já começou a acontecer tu rainha dos milagres impossíveis estás abrindo as portas que antes estavam fechadas estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar e estás transformando todas as áreas de nossas vidas com o teu poder sobrenatural nós sentimos essa chuva de bênçãos nos curando limpando as feridas que carregamos restaurando as partes de nós que estavam quebradas trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero sabemos mãe aparecida que nada pode resistir a tua intercessão e que cada milagre já está em curso se manifestando conforme a vontade divina é impossível estar sob a tua proteção e não receber as graças do céu agora com os corações cheios de fé aguardamos pelos milagres que logo começarão a se manifestar em nossas vidas cada um de nós que ouve esta oração neste momento sente a certeza de que as respostas estão a caminho os nossos milagres estão se aproximando e não há força no mundo que possa impedir a tua mão poderosa de operar em nossas necessidades nós vemos os sinais nossa senhora aparecida de que as mudanças já estão acontecendo a cura que tanto buscamos está fluindo para os enfermos restaurando a saúde trazendo de volta a alegria e a vitalidade as portas da prosperidade estão se abrindo e todas as necessidades materiais são atendidas pois tu mãe aparecida não deixas os teus filhos desamparados as dívidas estão sendo solucionadas as oportunidades estão surgindo e a abundância está fluindo sobre nós através do teu amor materno o que estava dividido está sendo unido pelo teu toque divino os laços que foram quebrados estão sendo restaurados e o amor está reinando novamente nos lares tu és a mãe que une que pacifica que traz harmonia e por isso confiamos que as desavenças e os conflitos já estão sendo dissolvidos pela tua presença amorosa mãe aparecida nós sabemos que o impossível está se tornando possível agora mesmo tu já estás operando milagres nas áreas mais difíceis de nossas vidas as oportunidades inesperadas estão surgindo e os sonhos que pareciam perdidos já estão sendo renovados nada é impossível quando confiamos em ti e por isso nossa senhora aparecida agradecemos de todo o coração porque já sentimos a realização destes milagres em nossas vidas a tua chuva de bênçãos continua a cair lavando todas as tristezas dissolvendo todas as preocupações trazendo paz e alegria a cada um de nós sentimos uma profunda transformação acontecendo em nosso interior a nossa fé está mais forte o nosso espírito mais leve e os nossos corações mais abertos para receber o que Deus tem preparado para nós sabemos que a partir de agora as bênçãos que tu derrama sobre nós nos acompanharão a cada dia nossa senhora aparecida nós sabemos que a tua intercessão nunca falha e por isso com os corações cheios de gratidão já te agradecemos por cada milagre que está a caminho sabemos que tu és a nossa mãe fiel aquela que sempre nos responde com amor aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até o coração de Jesus que esta chuva de bênçãos e milagres continue a nos acompanhar e que a cada dia possamos ver as graças se multiplicarem em nossas vidas nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em ti e te agradecemos por nunca nos abandonar em nome de Jesus amém querida querida e amada nossa senhora aparecida rainha do céu e da terra e de nossos corações hoje nos prostramos diante de ti confiantes em teu poder e em teu amor incomparável mãe santíssima nós te aclamamos como a rainha dos milagres impossíveis aquela que transforma o impossível em realidade aquela cuja intercessão diante de Deus é rápida poderosa e infalível tu que és a mãe de Jesus também és a nossa mãe e por isso confiamos em tua bondade em tua misericórdia sem fim sabendo que não há pedido que tu não possas ouvir e não há causa por mais difícil que seja que tu não possas transformar nós cremos no teu poder mãe aparecida porque a cada dia testemunhamos os milagres que realizas na vida de tantos a cada coração que te busca com fé rainha dos céus olha para cada um de nós que eleva sua súplica agora sabemos que tu nunca abandonas teus filhos que tu sempre nos acolhe com amor mesmo nas horas de maior desespero quando o medo nos invade quando as portas parecem fechadas quando a solução parece distante é em ti que encontramos o conforto a esperança e a certeza de que o milagre já está a caminho mãe aparecida nós clamamos por teu auxílio neste momento sabemos que basta pedir e tu vens ao nosso socorro com a tua luz dissipando toda a escuridão abrindo os caminhos e realizando o que os nossos corações desejam tu sabes das dores que guardamos no íntimo dos medos que enfrentamos e dos sonhos que acalentamos e é por isso que te pedimos ó Nossa Senhora Aparecida manifesta rapidamente o teu poder em nossas vidas acreditamos na tua divina intercessão diante do trono de Deus e sabemos que com a tua presença tudo é possível Nossa Senhora Aparecida Rainha dos milagres impossíveis nós te pedimos com humildade e fé interceda por nós que o impossível se torne possível que o milagre tão aguardado se concretize que os problemas sejam solucionados de forma rápida e perfeita pela tua poderosa intercessão Mãe Aparecida que todas as barreiras sejam derrubadas que as correntes sejam quebradas e que possamos testemunhar a tua ação divina em cada detalhe de nossas vidas Nossa Senhora Aparecida tu és o consolo dos aflitos a esperança dos desesperados o refúgio seguro de todos que te buscam com fé sabemos que não há batalha que tu não possas vencer por nós pedimos por tua presença em nossas famílias em nossos lares em nossos corações transformando as nossas vidas com a tua graça milagrosa agradecemos ó Mãe Aparecida por cada vez que nos ouvistes por cada milagre que já realizastes e por todos aqueles que ainda virão confiamos plenamente em teu amor e em tua poderosa intercessão certos de que nunca ficamos desamparados quando clamamos pelo teu socorro com o coração cheio de fé aguardamos o nosso milagre crendo que ele já está em curso pois em ti Rainha Aparecida sempre encontramos resposta rápida e perfeita agora nossa senhora aparecida sentimos a tua luz divina invadir os nossos lares e as nossas vidas essa luz que vem diretamente do teu imaculado coração é uma luz de amor de esperança de cura e de transformação sentimos essa luz penetrar em cada canto em cada espaço do nosso ser purificando e limpando tudo que está em desacordo com as leis de Deus ó mãe aparecida a tua luz dissipa toda escuridão que nos cerca onde há medo a tua luz traz coragem onde há dúvida tua luz traz clareza onde há tristeza a tua luz traz alegria tuas bênçãos chegam a nós como um raio de esperança iluminando os nossos caminhos e nos guiando em direção a paz e a harmonia que só o teu amor pode conceder nós confiamos em teu poder de restaurar o que está quebrado de limpar o que está manchado de transformar o que está perdido para que sejamos renovados pela tua presença santíssima nossa senhora aparecida neste exato momento a tua luz poderosa purifica os nossos corações lavando todas as mágoas todos os rancores todas as angústias pedimos ó mãe aparecida que a tua luz retire de nossas vidas tudo aquilo que impede o fluir das bênçãos de Deus liberta-nos de todo mal de todos os pensamentos negativos de toda desesperança que por ventura esteja enraizada em nossos corações nós sentimos nossa senhora aparecida a tua mão protetora afastando de nós toda e qualquer influência maligna quebrando todas as correntes que nos aprisionam todos os laços de sofrimento toda a opressão que nos impede de viver em plena comunhão com Deus a tua luz mãe aparecida tem o poder de nos libertar sentimos agora que as correntes que nos mantinham presos ao medo a dúvida a dor estão sendo quebradas e dissolvidas em teu nome poderoso nada nos aprisiona mais a cada palavra desta abençoada oração somos libertos de todas as amarras que nos impedem de alcançar os nossos milagres e nosso espírito se renova com a força da fé que tu reacendes em nossos corações nossa senhora aparecida a tua luz não só limpa e purifica mas também renova nossa fé neste momento sentimos uma força nova um renascimento espiritual uma confiança inabalável de que os nossos pedidos serão atendidos tu nos devolve a capacidade de acreditar no impossível de ter a certeza de que Deus através da tua divina intercessão já está agindo em nossas vidas a fé que estava enfraquecida mãe aparecida tu a tornas forte novamente como uma chama que nunca se apaga mas que brilha cada vez mais intensamente nossa senhora aparecida nós te agradecemos porque sabemos que tu não falhas não importa o quão difícil seja o caminho o quão impossível pareça a situação nós sabemos que a tua luz nos guiará até a solução perfeita a nossa fé renovada com a tua presença e é por isso que nos entregamos inteiramente a ti confiando que já estamos vivendo o milagre que tanto aguardamos neste momento mãe aparecida pedimos que essa luz divina permaneça em nossos lares que ela seja uma chama constante uma proteção diária afastando todo o mal toda a doença todo o desespero e atraindo sempre a paz a bênção e o teu amor que essa luz guie cada decisão cada passo cada pensamento para que vivamos sempre de acordo com as vontades de Deus e sejamos abençoados em todos os aspectos de nossa existência nossa senhora aparecida não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão sabemos que já estamos recebendo as graças que pedimos e que teu poder continuará agir em nossas vidas abrindo portas curando feridas restaurando o que foi perdido e trazendo o milagre impossível que tanto aguardamos a nossa fé mãe aparecida está renovada e por isso com o coração em paz agradecemos confiantes de que tu estás conosco agora e para todos sempre nossa senhora aparecida neste momento sagrado nós sentimos que tu estás derramando sobre nós uma chuva de bênçãos e milagres cada gota dessa chuva celestial é repleta de graças de bênçãos que tocam os nossos corações as nossas vidas as nossas famílias e tudo ao nosso redor nós percebemos mãe aparecida a tua presença poderosa sentindo como essas bênçãos começam a cair suavemente sobre nós renovando cada aspecto de nossas vidas esta chuva de milagres que vem diretamente do teu imaculado coração é um sinal do teu cuidado constante e do teu amor incondicional nós que aqui ouvimos esta oração com toda a nossa fé confiamos que o impossível já começou a acontecer tu rainha dos milagres impossíveis estás abrindo as portas que antes estavam fechadas estás removendo os obstáculos que nos impediam de avançar nossa senhora aparecida rainha dos milagres impossíveis nós confiamos inteiramente em ti e te agradecemos por nunca nos abandonar em nome de Jesus amém